Jatropa podagrica é uma espécie de planta conhecida por vários nomes comuns ingleses, incluindo planta do ventre de Buda, arbusto de planta de garrafa, planta de gota, urga de nozes, ruibarbo guatemalico, ruibarbo guatemáltico e também urtiga. Hoje em nosso vídeo vamos falar desta linda flor com esta cor exuberante e essa forma singela de se mostrar ao mundo. O nome dela é Jatropa podagrica. É uma espécie de planta conhecida por vários nomes comuns ingleses, incluindo planta do ventre de Buda, arbusto de planta de garrafa, planta de gota, purga de nozes, ruibarbo guatemalico, e também urtiga. É nativa das Américas tropicais, mas é propagada como planta ornamental em muitas partes do mundo. O caule é inchado em um vasculum na base e preenchido com seiva fina. A planta tem flores brilhantes como o coral vermelho. Ao longo de todo o ano, todas as partes, especialmente as sementes da planta, contém cursinho tóxico, tornando venenoso. Então, muito cuidado na manipulação desta linda planta. Jatropa podagrica também é conhecida por sua incrível capacidade de atrair uma variedade de borboletas, onde quer que seja cultivada. Então, se você quer admirar muitas borboletas, aconselho você a ter uma linda muda ou este lindo exemplar de Jatropa podagrica. Também é conhecida por sua incrível capacidade de atrair uma variedade de borboletas, onde quer que seja cultivada. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações. Ou se preferir, entre em contato conosco pelo WhatsApp 819-8751-5052. Canal FM, o canal de bênçãos para a sua vida. E já...